E o passeio de hoje é pela Expo Abra 2022, que é a maior pecuária de todos os tempos e acontece aqui em Brasília, aqui na região centro-oeste. E nessa exposição a gente teve a oportunidade de ver o que as fazendas daqui do centro-oeste estão trazendo de novidade para que elas tenham uma boa produtividade. Então o que nós vimos? Várias fazendas com vários melhoramentos genéticos, animais de competição, animais em que leilão são arrematados com touros de 1 milhão de reais. São vacas, olha o tamanho dessas tetas e olha só como é que essas vacas estão. Elas estavam ali na música e no ventilador, porque está muito calor aqui em Brasília, está cerca entre 30 e 35 graus mais ou menos nesse horário. Então nós temos touros que são vendidos a 1 milhão nos leilões e vacas que dão de 62 a 68 litros de leite por dia. Tem noção disso? É um melhoramento genético que eles vêm fazendo ano a ano e com isso eles encontram assim, qual que é a genética daquele animal que vai trazer maior produtividade e maior lucro para as fazendas. E depois de passar pelos touros e vacas, nós fomos no galpão da Sebrae, lá estava tendo uma capacitação para abelhas sem ferrão e gente maravilhoso. Além disso, você ainda ganhava um café grátis, nós escolhemos um caputino, mas você poderia escolher qualquer um daquela listinha que apareceu. E nós pegamos dois caputinos e um chocolate quente para as meninas dividirem. E foi engraçado que foi a primeira vez que elas tomaram um chocolate quente. A expectativa estava grande, né? Mas só uma que quis experimentar e achou muito gostoso, muito delicioso. Quem não gostaria, né pessoal? Lá no balcão do Sebrae você também poderia testar aquele óculos que o Facebook lançou com realidade virtual. Então foi bem legal, porque todo mundo pôde participar, tanto eu quanto as meninas também. Você fica meio tonta assim assistindo. As imagens dos vídeos eram de uma produção leiteira e depois de queijo. Em que você poderia ver como que era feita a viragem do queijo. Como que era feita a limpeza lá do local onde eles tiram o leite. Além disso, como que era a fazenda de leite. Como que era a fazenda de queijo. Enfim, você poderia clicar em todas as etapas e assistir o vídeo dessa realidade virtual. E era maravilhoso. As meninas adoraram. Achei bem legal do fato das crianças também poderem participar disso. Porque assim, é um material que é bem caro, né? Que normalmente a gente não teria o acesso. Mas lá todo mundo teve direito de participar. Dentro do balcão do Sebrae também teve uma oficina de chaveirinhos. Então tinha essa senhora, que ela era do Senar. E que ela, uma senhora muito calma, muito tranquila, atenciosa, muito jeitosa com crianças. Então a gente saiu de lá com um chaveirinho que elas mesmas fabricaram. Com o feltro e a linha. E aí a gente até pegou pra ver qual que era a linha que eles faziam. Porque como as meninas gostaram muito, a gente vai fazer aqui em casa. E também perguntou qual que era o enchimento que você enchia ali o saquinho de feltro. E foi muito legal. Porque você tá ali num lugar que você não achava que seria legal. E de repente você ganha capacitação com relação às abelhas sem ferrão. Que a gente assistiu um pouco ali da palestra. E a gente ficou muito, muito, muito com vontade de ter abelhas. Porque era muito fácil. Além disso, as meninas saíram com essa capacitação. De mais uma vez mexer com um tipo de crochê, alguma coisa assim. E tudo isso é muito bom pra criança. Porque acalma a criança. Ainda mais quando você pega uma pessoa jeitosa com crianças. Então foi muito legal. Eles ficaram muito felizes de ter ganhado esse presentinho. Outra coisa que a gente percebeu lá na feira. É que tinha muita coisa de energia solar. E também o carro elétrico exposto. Podia fazer test drive também. Então dá pra ver que as pessoas estão investindo muito em energia solar. Tinha inclusive vários outros estandes. Com vários outros carros pro pessoal do campo. Tinha picapes, tinha o touro, tinha de picape o Jeep Rubicon. Que era um lançamento. Então assim, foi bem legal a gente ver que era assim uma exposição realmente voltada pro pessoal do campo. E depois dessa parte a gente foi conhecer a parte da fazendinha. Tinha muitos animais diferentes. Tinha patos de raça, patos de várias cores. Galinhas diferentes. Sejam elas grandes, pequenas, galinhas de raça. Esse pessoal não deixa as raças acabarem pessoal. Porque eles estão ali mesmo pra perpetuar essas espécies de animais que estão em extinção. Porque são animais lindos. Mas que a gente não vê em lugar nenhum. E a gente encontrou ali na fazendinha. Além disso, a gente encontrou além dos patos, a gente encontrou também gansos. Dois tipos de peru. Um peru claro e um peru escuro, aquele clássico. Diversos tipos de passarinho. Tinha lhama, coelho, porquinho da índia, pombos de raça. Sabe aqueles pombos que são realmente grandes, pombos bonitos de raça? Pois é, lá tinha também. E tinha também pavão, vários tipos de pavões coloridos. Também várias cores de pônei. Porque geralmente a gente só vê um tipo de pônei, né? Não, lá tinha vários tipos de pônei. Tinha até pônei que tinha recém ganhado bebê. Então, tinha bebê pônei, bebê ovelha, tinha burrinho. Enfim, era um lugar, assim, realmente para fazer a festa da criançada. E para os adultos verificarem que existem vários tipos de animais diferentes. E que eles existem. Não é só aquele tipo de galinha, o único tipo de galinha. O tipo de coelho, só um tipo de coelho. Não existe uma série gigantesca de animais. E eles estão todos por aí. Então, a gente também tem que perpetuar essas espécies diferentes. E vocês, gostam de ver esses tipos diferentes? Tipos diferentes de passarinho? Tipos diferentes de animais que a gente não vê por aí? Tipos diferentes de porquinhos? Olha que lindo esses porquinhos. Apesar do barulho, do calor, eles estavam ali dormindo. Esse pônei aí preto, como a gente viu, já teve pônei colorido. De várias cores. Olha que lindo esse cavalo. Gente, mas os cavalos lá eram muito lindos. Estava tendo também venda de cavalo. Olha que lindo esse cabritinho. Coisa mais linda. Depois disso, depois que a gente saiu da fazendinha, a gente foi para o campeonato de cavalo crioulo. E foi muito lindo ver os passes desses cavalos. Logo depois, a gente foi visitar o stand da NEL. Porque lá estava tendo uma aula de energia. E foi ótimo para criança. Nós descobrimos qual era a luz mais econômica. Quais eram os materiais condutores de energia. Além disso, aprendemos como funciona um transformador. Sabe desses que ficam em poste? A gente viu como que é a potência, a força da própria eletricidade que entra nesse transformador. Vimos também como funciona a energia eólica e também a energia solar. E nós vimos o equipamento da energia solar em funcionamento. Por quê? Porque a gente está querendo ver realmente como funciona para começar também a produzir a nossa energia solar. E o moço que atendeu a gente, ele era muito bom com crianças, muito calmo, muito tranquilo. Fazia perguntas legais para as crianças. Ele falou que eles estão acostumados a levar esse caminhão para ir nas escolas e mostrar para as crianças como funciona a energia. E foi muito legal, interessante. Ela pega a energia, sai da nossa tomada de 220 volts e transforma em até 5 mil. É só para provar que a lâmpada de LED é mais eficiente e econômica do que as outras. Por quê? Ela gasta 15 a lâmpada de LED, enquanto a outra, que ela brilha bem mais, olha lá o consumo dela, apenas 8 mil. Parece que passam energia e materiais que não passam energia. Como por exemplo, um ferrinho, ó, ele passa energia. Esse aqui é um pedacinho de madeira, igual da árvore. A gente toca aqui, ó. Não. Não. Ela não vai passar energia. E o plástico, será que passa? Não. Não? Vamos ver. E o alumínio? Sim. Sim? Vamos ver. O alumínio passa. Cobre? Sim. E o fio, né? É fio de cobre, né, Gabi? Sim passa. Borracha? Borracha? Não. Não? Tanto que a bota do tio aqui, ó, é toda de borracha, pra proteger o tio do alaixote. Hum. E esse aqui é um latão, que é uma liga metálica. Passa ou não passa? Eu também. Tem, né? E você, será que você tem? Faz assim, Carla. Vamos ver se você tem? Ih, livre. Nossa, é livre. Você tá cheio de energia. Você tem de timidez. Durei 15 de pôr. 40 litros em pé. E aí? Dá uma conta. Ih! Olha lá. Essa aí tá carregada. É mesmo, Jiju. Ah, vai, 95. Deixa eu ver. Que almoço ruim. Pô, isso tá carregado. Tá carregado, senhor? É livre. Licença, Livi. Eu não bebi café. Depois disso, nós fomos ver a primeira prova de laço duplo e ficamos até ali a hora da premiação. Fomos pra uma nova etapa de apresentação de cavalos crioulos e depois disso a gente foi nos estandes pra verificar a exposição dos cavalos que efetivamente estavam à venda. Já tinham alguns vendidos, mas se você tiver interesse em cavalos, essas pecuárias são bons lugares pra você fechar negócios em compra de cavalos, de máquinas, de outros tipos de equipamentos, também de bois. Depois, voltamos pra segunda prova de laço duplo e vejam como eles organizam tão bem a pista. Um trator pra afofar a terra, um caminhão-pipa pra jogar água e assentar a poeira e foi muito legal. Os bezerros que serão laçados, eles não estavam machucados, tinham vários fiscais pra fiscalizar esses animais e também teve inspeção do médico veterinário. Lembrando que esses cavalos, eles são muito bem tratados, eles são musculosos, robustos, tinha água livre pra eles, comida livre pra eles. Então, assim, estamos falando de realmente cavalos diferenciados. Pra nós, pessoas normais, é apenas uma visita aí nessas pecuárias, mas pra eles não. É grandes oportunidades pra fechar negócios, pra participar das competições, pra mostrar o que que tem de novo, hoje em dia, no mercado. Então, assim, é uma coisa com muita premiação e nós somos apenas ali os coadjuvantes. Estamos ali só observando o que que tá acontecendo. Nós estamos aqui com saúde e com as nossas caminhas. E assim como disse a minha oração aqui de mim, estamos aqui hoje, nos divertindo, com saúde, com nossas crianças, com nossas famílias. Enquanto as pessoas se encontram no leito dos que estão lutando entre a vida e a morte. O Pai pensou em todas aquelas famílias que estão passando por problemas financeiros, por problemas espirituais, por problemas de enfermidade. Abençoe todas essas pessoas, meu Pai, que estão lutando. Vem ao Pai, nesse momento, recebendo todo o sentimento de rua e coração dessas pessoas, Pai. Acalanta, conforto e conforto. Querido, depois de tempos de pandemia, depois de todas as vidas dos nossos dias, geralmente, pra colocar os nossos joelhos no chão e agradecer. Olha a oportunidade que Deus está te dando, de estar aqui hoje, pra te dar esses esportes que você tanto ama, que você tanto gosta. Encontre outras pessoas, às vezes, que não tem nem o que comer. Então, nós vamos ser grátis pelas oportunidades que nós somos vistas e saluzando. E depois da reza, teve um lindo aquecimento dos cavaleiros. E logo ali, enquanto rolava o campeonato, as meninas estavam lendo o livro que elas ganharam no estande da NEL. E o que a gente percebe também, nessas pecuárias, nesses lugares, é que tem muito emprego pra quem quer trabalhar. A gente conversou com alguns vaqueiros, tem muito trabalho freelance, de pessoas que participam dessas pecuárias e vão acompanhando pelo Brasil. Mas também tem muito vaqueiro bom que é contratado por essas empresas. Que essas fazendas são verdadeiras empresas. A gente conversou com um dos vaqueiros, que ele era do Rio de Janeiro e veio contratado pra trabalhar numa fazenda desses bois de um milhão aí, do Goiás. E a gente perguntou, não, mas como que é a sua cidade? Como é a cidade que você mora lá no Goiás? É uma boa cidade? Ele falou, olha, a verdade é que eu nem vou lá na cidade. Eu nem sei como que é a cidade. Por quê? Porque eu fico dentro da fazenda. Gente, essas fazendas são verdadeiras cidades. Tem tudo lá dentro. Então, o que não falta é emprego pra quem quer trabalhar. E nós vimos também um estande com fertilizantes brasileiros. Imagine você um caminhão do Banco do Brasil pra analisar financiamento, seja pra aquisição de bens, de fertilizantes, pra próxima safra, investimentos pra próxima safra. Um estande pra seguro de cavalos, porque esses cavalos também são caríssimos. Vimos também um estande com tratores compactos, justamente pra ajudar o pequeno produtor. Não perguntamos o preço, mas tem aí a marca. Eu mostrei também aí o Instagram pra vocês. E, nossa, a gente quer muito um tratorzinho desse. Imagina, tem um tratorzinho desse pra te ajudar a trabalhar ali na sua terrinha, produzir os seus próprios orgânicos, a sua própria comida. E essa aí é a marca que tá aparecendo. E também o Instagram que tá aparecendo aí também pra vocês fazerem uma cotação de preço. E já tava quase na hora de fechar a feira, porque a noite ia ter os shows. Então, eles fechavam antes pra fazer uma limpeza e pro pessoal depois entrar com os ingressos. Enfim, tava na hora já perto de fechar. Ainda tinha muita coisa pra ver. A gente correu, saiu pra fazer mais coisa. Aproveitei e passei no estande da Buriti, que planta e também colhe e transforma a farinha de trigo em pó, né? Pra gente fazer o pão. E eles me venderam o trigo de R$5,50, que é mais ou menos o preço que a gente encontrou no supermercado, por R$4,30. Então, valeu a pena. A gente saiu de lá carregando 10 quilos de farinha pra poder fazer aqui as receitas que aparecem aqui no meu canal, né? Porque aqui tem bastante receita com trigo, tem pão, enfim, tem várias receitas aí pra vocês. Depois disso, a gente foi olhar mais touros, mais vacas, porque eram muito lindas. E acabamos caindo num campeonato de ovinos. Tinha cabras e ovelhas com melhoramentos genéticos, enfim, seleções genéticas praticamente todas eram aqui de fazendas do DF Goiás. A gente nem sabia que aqui tinha essas cabras e ovelhas tão lindas, esses bodes, enfim. Até que a gente comentou com um dos caras lá, tipo vaqueiro, e a gente falou, Nossa, mas a gente nunca encontrou essas carnes pra comprar, carne de ovelha, de carneiro, de bode. Ele falou, realmente, aqui em Brasília é muito difícil de vender isso, você não encontra mesmo nos açougues. A gente, quando mata, acaba vendendo pros vizinhos, doando pra alguém. Então, é difícil. Gente, eu gostaria de consumir essa carne, com certeza, é uma carne deliciosa, entendeu? Mas, enfim, ela não está na moda. É difícil da gente encontrar esse tipo de carne pra vender. Até fiz questão de gravar qual que era lá o nome da fazenda. Aras Rancho Tokarski. E tinha um outro também, que eles mexem com venda de animais. No caso, essa empresa aí, Planaltina DF. Olha que lindo! Esses animais. Tinha bebezinhos também. Enfim, a gente tem que valorizar essas empresas, né? Que desenvolvem os produtos de qualidade. Esse é um trabalho muito sério, que vai desenvolver bastante a nossa região. E, com certeza, vai fazer com que a gente seja conhecido no cenário nacional, quiçá fora, a respeito de melhoramentos genéticos, carne de boa qualidade, bons reprodutores. Enfim, nós precisamos alimentar a nossa população. E a pecuária é tudo isso e muito mais, pessoal. Tudo que a gente viu aqui vai ficar na nossa memória. Com certeza, é uma das maiores feiras agropecuárias aí do Centro-Oeste. Depois disso, nós passamos ali no Palácio dos Canários. Pra olhar também ali os passarinhos. Pra quem gosta de passarinho, lá vendia passarinhos de 50 a 150 reais, mais ou menos. Bom, e no balanço do dia, nós andamos mais ou menos uns 5 quilômetros. Ficamos ali 7 horas no evento, vimos muita coisa, ainda tinha muita coisa pra ver. Mas a gente voltou pra casa realizado e cheio de conhecimentos novos pra compartilhar por aqui. Pra compartilhar na nossa vida mesmo. Terminamos aqui o nosso dia. Vamos nessa. Vamos embora. Porque o que a gente viveu aqui merece um replay. E aí Música